As pessoas estão me criticando, me julgando, me chamando de piranha, de prostituta, me chamando de milhões de coisas horrorosas, ao menos as pessoas saberem o que estava acontecendo na festa, entendeu? Eu estava eufórica, feliz, realizada, que eu conquistei a festa da minha filha, eu e toda a minha família, as pessoas estão me atacando, primeiro, o pai da minha filha, ele não é corno, gente, pelo amor de Deus. Segundo, eu não sou casada com ele. Terceiro, eu não trabalho em casa de tênis, pelo amor de Deus. E quarto, as pessoas têm direito de ser felizes da forma que elas querem, gente. E outra, as pessoas estão dignadas, porque eu estava com um vestido transparente e com aquela tênis aparecendo. Ah, a bunda dela tá pra fora, a bunda dela tá aparecendo numa festa. Gente, pelo amor de Deus, eu vejo mães artistas e famosas fazendo coisas piores. Pelo que ela tá falando aí, não foi nada demais, então, parece, né? Eu acho que o pessoal tá exagerando um pouco. A pessoa não tem o direito de ser feliz agora, no aniversário da própria filha? E o pior é que a menina só tinha três anos, acho que não entendeu nada. Mas esse negócio de adulto da vexame em festa de criança, porque bebe demais, é um fenômeno bem comum. Mas o que estão dizendo, não sei ainda, né? A gente vai ver o vídeo pra confirmar, é que a senhora foi na festa da filha dela com uma roupa transparente. Ou seja, já foi premeditada. E é claro que eu não vou aqui julgar a pessoa vestir uma roupa um pouco mais nada a ver pra ir numa festa de criança e tudo, mas... Fica a reflexão, né? Precisava ser transparente? Mas parece que o pessoal tá julgando muito. Talvez isso nem tenha sido nada demais, né? E a gente tá fazendo uma tempestagem em copo d'água aqui. É, aí já dá pra ver que teve uma confusão básica nesse primeiro momento aí. Então, aparentemente, acho que foi uma festa meio conturbada. Você viu ali que a senhora tava performando em cima da mesa e um cara passou a mão nela e ela chamou segurança. Resumindo, é tanta coisa errada nesse vídeo aí que fica até difícil de falar, né? Mas a gente tem que ver pelo lado positivo também. Por sorte, no momento que a senhora tava dançando em cima da mesa, não tinha ninguém jogando sinuca. Pelo menos não atrapalhou o jogo de ninguém, tá bom? E o engraçado é que ela falou que fez isso porque se sentiu eufórica. Eu também já me senti eufórico, mas nunca dancei desse jeito em cima de uma mesa. Como diz Tiago Schultz, as emoções estão aí pra ser sentidas, né? Se a senhora aí achou que era o momento certo de subir em cima da mesa e começar a fazer esse tipo de coisa... Mas também não podemos falar nada que isso não é crime, né? Então, a pessoa, teoricamente, é livre pra fazer isso aí. E ela só não quer ser julgada, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Vamos ter mente aberta. O que é agora? A pessoa não pode nem ficar despirucada na festa da própria filha? Não é porque a senhora honrada mãe de uma criança fez isso que ela vai ser uma pessoa sem noção. Nada disso. Foi só um minuto de fraqueza. Um descuido. Eu tenho certeza que ela se segurou a noite inteira. Tava bem comportada. Só que chegou uma hora que eu acho que ela não aguentou mais. Foi mais forte do que ela. Mas eu acho que mesmo que a mulher tivesse, sem nada, dançando em cima da mesa, o cara chegar lá pra encostar a mão é uma coisa bem deplorável. Uma decadência total essa festa aí, hein? Tá pior do que eu imaginava. As pessoas estão indignadas com tudo isso que aconteceu na festa da minha filha. Porque eu estava dançando, porque eu estava com uma roupa transparente. As pessoas estão me atacando, me chamando de c****, de v****, de casa de termas, falando que vão me botar no conselho de tutelar. E eu não vejo nada demais nisso. Eu vejo famosos expondo peitos nas redes sociais. Tem mesmo? Quem será que são esses famosos, hein? Então quer dizer que estão mostrando os peitos aí? E eu não estava nem sabendo. O pessoal é muito hipócrita mesmo. E é assim, se tem famosos colocando peitos na internet, isso dá a essa mamãe aí também o mesmo direito. Porque se o famoso fez, por que ela não pode fazer? Então se alguém quiser cobrar alguma coisa, tem que falar com os famosos. Que aparentemente foram má influências pra essa senhora. Minha família está toda horrorizada com tudo isso que está acontecendo. Entendeu? Eu estou indignada. Vocês estão indignadas comigo e eu estou indignada com vocês. Ué? Apavorada. Porque eu realizei um sonho, a minha filha ficou super feliz. Todos os convidados que estavam na festa gostaram. Todo mundo achou muito legal o que eu fiz. Quase isso. Tristeza pra uns, alegria pros outros. Entendeu? Eu estou chateada com tudo isso. Eu nunca imaginava na minha vida que isso iria virar... Todo mundo me chamando de escuta, de nada. Nossa. Gente, por que isso? Famosos, famosos, comentando. Baixarias, falando coisas absurdas sobre a minha pessoa. E eles mesmos fazem coisas piores. Famosos que expõem peitos pra fora. De novo, tá falando que o pessoal tá expondo peitos pra fora na rede social? Como que eu não vi nenhum até agora ainda? Eu acho que tá todo mundo vendo peitos, menos eu então. Mas eu acho que o pessoal não tava falando nem dos peitos, mas sim do conjunto. Porque a dança também, aparentemente, foi um pouco exagerada. Todos os dias nas redes sociais vocês deixam o like de vocês, vocês gostam, vocês seguem. São o ídolo de vocês. E vocês estão fazendo isso comigo. Que isso? Eu não tô entendendo. Por que tudo isso? Eu e a minha família ninguém nunca iria imaginar, entendeu? Eu estava num momento meu de felicidade, eu estava eufórica, estava bêbada. Estava sim, bebi, bebi bastante. Ô gente, será que é só eu que bebo? Porque eu estava feliz, radiante. Eu resolvi fazer essa festa, gente, em dois meses. Eu vou explicar pra vocês. Foi tudo com muito sacrifício, sufoco, carinho, entendeu? E as pessoas não compreendem isso. E é muito importante a gente lembrar que ela conquistou essa festa aí com muito sacrifício. Exagerou um pouquinho na mesa de sinuca? Exagerou. Até porque ela bebeu bastante. E é assim, primeiro, a culpa é dos famosos, que expõem peitos para fora na rede social e ninguém fala nada. Em segundo lugar, é culpa da bebida também um pouco. Porque por ela, nem teria acontecido tudo aquilo. Mas, como eu acho que ela tomou um campar estragado lá, foi o suficiente pra ela. Mas a pessoa já chegou na festa com aquela roupa, né? Aí a pergunta que fica é a seguinte, será que ela já chegou bêbada na festa? E a pessoa já chegou na festa? E a pessoa já chegou na festa? Se isso foi logo na chegada, temos que admitir que foi uma entrada triunfal, né? Só nessa aí já dava pra ver o que seria essa festa. E pior ainda, foi ao som do grande sucesso Chupa o meu ovo. Tô brincando. Essa música fui eu que coloquei. Já que é pra esculhambar, né? Quis dar minha pequena contribuição. Eu, sinceramente, não acho muito adequado. Uma donzela que na festa de aniversário da filhinha dela de 3 anos se comporta desse jeito. Eu acho que dava pra maneirar pelo menos um pouquinho. A pessoa quer colocar uma roupa mais extravagante, tudo bem. Mas, poxa, tampa pelo menos o bico, né? Porque pode pegar um pouco mal. Se fosse uma despedida de solteiro, podia ser até os dois bicos. Mas, como era uma festa infantil, passou um pouquinho só do limite. E eu queria saber o que você achou desse vídeo. Deixa aí nos comentários, falando a sua opinião. Eu quero te convidar a conhecer meu canal principal, Raquinha da Matrix. Tem um link aí no comentário fixado. Tem o nosso grupo do Face, Raquinha da Matrix. Pode entrar lá que você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!